Cadê esse mapa, gente? Que estranho, cheiro de bunda suja com cachorro-quente temperado ao leite. Me sinto vigiada. Tem um outro! Tem um outro! Mas do que, bicha? Que foi, Domino? Que eu vi uma gostada de perto? Prazer, gostosa. Mas é que você não viu meu mapa, não? Aquele lá? Ah, ele mesmo! Espera! Você acha mesmo que você vai pegar o mapa tão fácil assim? Sim! Achei o mapa. Agora é achar a maldita da Peppa.